A paz do Senhor dos irmãos, aqui é o Jefferson, e aqui é a Suelen, e aqui é o João Pedro, morrendo de sono, e está começando mais um vídeo nesse canal, gente, eu até tipo assim, tentei não transformar nesse canal, todos os vídeos, alguma coisa com o João Pedro, porém, eu coloquei lá três opções, Jefferson vai acalmar ele aqui, coloquei lá no Instagram, três opções de vídeos pra colocar aqui no canal, essa semana, e o mais votado foi o que? É, rotina com o João Pedro, então, se vocês querem, vocês que mandam, vamos gravar a nossa rotina, como está sendo, gente, uma fase de adaptação, né, ele está com 13 dias, amor? 13 dias. 13 dias de vida, né, 13 dias nesse mundinho, e a gente está se adaptando aqui, nós três. Ele está fazendo uma bagunça, não sei se tem noção, olha a carinha de quem está aprontando ali, ó. Ih, ele vai chorar, mas ó, o que eu vou falar pra vocês? Já deixem like nesse vídeo, porque assim, gente, nós vamos mostrar a realidade pra vocês de como está sendo, tá, a madrugada, como que a gente está se virando, como que está sendo essa rotina. Lembrando que cada dia, cada noite, é uma surpresa, a gente não sabe como vai ser. Tem noite que ele dorme bem, tem noite que ele só acorda, tem noite que tem muito, ó, dormiu. Dormiu, ele estava chorando, por quê? Porque, ó, meu Deus, esta pessoinha está com gasezinhos, dificuldade para soltar punzinho, gente, então é por isso que às vezes ele chora. Mas enfim, o vídeo vai começar, deixem o like, se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. E é isso aí, bora lá. E é isso aí, vocês vão acompanhar uma noite. Isso aí, com o recém-nascido João Pedro. Olha a função, para colocar ele no carrinho, para ele não acordar. O molho meio aberto. Ele está soltando um pouco. Ele está fazendo força. Está, está fazendo força. É, enquanto o papai fica com ele, a mamãe vai tomar banho. Gente, o Jefferson vai cuidar dele agora. Ele quer dormir, mas ele não consegue ficar tendo que fazer força para pizinho, meu Deus. O papai vai cuidar, enquanto isso a mamãe vai tomar banho bem rápido. Então, gente, enquanto o Jefferson vai cuidar dele ali, eu vou tomar banho. Depois eu volto, pego ele e o Jefferson vai tomar banho. Agora são que horas, amor? Umas sete. Umas sete horas da noite. Então, lembrando que ainda a gente vai organizar a nossa janta. Enfim, vou mostrar aqui para vocês. A gente vai dar banho nele. Mostrar como é que está sendo essa rotina aqui para vocês. Bora lá. Saí do banho, gente. Olha quem está aqui. Eu ainda estou na massagem. Papai está fazendo massagem. Agora que ele foi chorar. Agora ele se irritou, mas ele ama. Ele ama se trocar, gente. Ele ama que troca a fralda dele. A gente fica conversando com ele, cantando. É, ele está com fome? É, estou com fome, pessoal. A gente coloca esse barulho, né? Que é ruído branco. É muito bom para os bebês. Eles ficam calminhos. Aí mostra o João Pedro chorando, né? Amor, amorzinho da vida do pai. Vamos trocar. Papai vai trocar. E como vocês podem ver, que eu acho que vocês também devem ter percebido, naquele vídeo do banho, as luzes são bem mais leves, né? Conforme vai escurecendo o dia, vai ficando noite, a gente tem esse cuidado para que ele entenda de alguma forma, sempre na rotina dele, de que conforme vai ficando noite, a gente vai falando mais baixo. É o momento de dormir, a gente quer que ele entenda isso, sabe? As luzes vão se apagando. Isso, as luzes vão se apagando. Então, a gente deixa só o pendente de passarinho aqui do quarto dele aceso. E dia, se ele quer dormir, ele dorme com barulho. Dorme comigo cantando, com a gente assistindo, com a gente fazendo as coisas, abrindo e fechando porta. Ele tem que acostumar, ouvindo barulho de dia e sabendo que à noite tudo vai ficando mais leve. É hora de dormir. A gente quer que ele entenda isso, né? E a melhor aquisição por aqui foi qual, amor? Mostra aí para a galera. Essa lixeira, gente. Que veda cheiro. Olha lá, as fraldas vão para lá dentro e não fica cheiro nenhum de fralda no quarto. Não fica cheiro nenhum, né, meu filho? E depois da fralda tem o quê? Procura aqui, ó. E depois da fralda tem o quê? Ele fica procurando já, ele já entende. Vou dar mamar para ele e o Jefferson vai tomar banho enquanto eu dou mamar. Gente, já tem alguém no tetezinho. No tetezinho, agora o pai vai tomar banho. Eu acho que depois eu vou ter que ir na farmácia comprar algodão. Isso aí. O João Pedro Mamo agora, ele ainda dorme, né? Mais uma hora e meia. Mais um pouquinho. Duas horas daí. Aí quando ele acorda, a gente dá o banho nele. E aí a gente vê se a gente já jantou ou vai jantar depois, né, do banho. Exatamente. E sempre vê como é que acontece. Pode ver, gente. A luz mais escura. É. A luz mais escura para ele entender que agora é hora de dormir. E está mamando aqui é um teneiro. Bastante. E olha quem chegou da farmácia. E esqueci de gravar. Vamos agora aqui reabastecer. Com fralda e algodão. Gente, fui na farmácia, voltei. Achei que o João Pedro já ia ter parado de mamar, mas... Sim, eu não mamar. Ele mama, para, mama, para. Aí ele dorme, aí eu acordo ele, vejo se ele quer parar de mamar. Não, ele quer mamar de novo. Aí eu espero no tempo dele, né? Então, agora, gente, nós estamos aqui agora para o tempo dele, porque, de fato, a gente precisa esperar. Ele vai querer dormir um pouquinho, mas não é nem por ele dormir. É porque para dar o banho, depois que mama, tem que ser uma hora. Para ele esperar uma hora. Então, vamos ter que esperar. Agora nós vamos ter que esperar aqui, ele mamar, voltar, esperar essa uma hora. Enquanto isso dá para a gente comer, enquanto ele dorme, né? É, enquanto ele dorme. Não fica tudo tão tarde. Exato. É para a gente fazer a nossa jantinha e comer. Então, agora nós vamos mostrando aqui para vocês. Galera, o Jefferson está lá finalizando a janta. Eu deixei tudo encaminhado. Alguém aqui quis ficar acordado. Quase caiu no sono. Coloquei no carrinho, acordou. Aí estou aqui com ele, estou papiando, falando baixinho. Ele está quietinho aqui. E é isso aí. Eu acho que vai dar para a gente jantar, né? Antes de dar banho nele. Qualquer coisa, se não der. A gente vê que ele está com muita fome, que ele quer mamar logo. Aí a gente vê que ele vai ficar muito irritado. Aí a gente já leva ele para o banho. Então, vamos ver como é que vai ser, né? Vocês vão ver algumas coisinhas, assim, de fundo do apartamento. Mas a gente quer fazer o tour com ele pronto. Ainda faltam algumas coisinhas, tá? Mas logo vai ter o tour completo pelo apartamento. É, João Pedro. É isso aí, né? É isso aí. Gente, agora são exatamente nove e cinquenta e seis. Alguém aqui está bem acordadinho, né? Né, senhor João Pedro? Será que você vai deixar o papai e a mamãe jantar antes de dar banho? Não sabemos, né? Por enquanto está assim. Estava chorando, gente. Estava fazendo um fiasco. Ó. Ai, tá bom. Parei. Não vou falar isso de você. Alguém acordou. Ela está bem acordada. Olha. Que bico. Que bico é esse João Pedro. Mas agora eu fico de olho na janta. E ela fica de olho aqui. A gente vai revezando, né? É. Daqui a pouco é o banhozinho dele. E aí, depois de noite ele vai dormir, né, João Pedro? Hoje você vai dormir, né? Vai, né, filho? Vai colaborar, né? Até com sono. Vai dormir. Gente, estou aqui jantando. Passei o João Pedro ali para o Jefferson. Tem que ser assim, né? Ó, o Jefferson está acalmando ele. Porque ele está com fome. Ele está na hora do banho. Então, a gente vai dar o banho. Aí eu vou dar o TT para ele. Ele vai acalmar e vai dormir. E é isso aí. Vou jantar aqui. O Jefferson está lá. E ele está mais calmo agora. É isso aí. Vou terminar de jantar aqui. Para poder pegar ele e arrumar as coisas para o banho. Pessoal, minha mãe já jantou. Rapidão, né? Fiz a minha mãe comer muito rápido. E agora é a hora do meu banho. Pronto. 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 Olha aí, pessoal. Eu estou no meu banho. Olha aí no banho. Mamãe está me dando banho. É a hora do banho. Eu gosto. Eu gosto muito dessa hora, pessoal. Eu fico bem relaxadinho. Fico bem calminha. É. Deixa eu tomar meu banho e depois eu volto. É. Depois ele vai para o TT e o papai vai jantar. O papai não conseguiu jantar ainda. Isso aí. Olha quem saiu do banho. Está bravo. Vai para o TT agora. Está bom. Vai para o TT. É isso aí, meu povo. O João Pedro já tomou banho. Olha lá. Agora a mamãe. Todo mundo de banho tomado. Já jantou? Todo mundo já jantou. Agora o papai vai lavar a louça. Para deixar a louça lavada. Mamãe vai terminar de dar o TT. Vai colocar ele para rotar. Enquanto você lava a louça. Aí todo mundo vai dormir. E a gente vai tentar dormir, né, Su? Isso aí. Tomara. Será que vamos conseguir? Ai, que Deus, né? Tomara. Tomara. Tomara que ele durma. Para a gente poder dormir. Ontem ele dormiu, né, Su? Dormiu. Ontem ele dormiu super bem. Ontem ele dormiu super bem. Hoje em nome de Jesus vai dormir bem também. Você vai acordar para mamar, né? Se ele dormir agora, agora deve ser 10 e alguma coisa. Deixa eu ver, peraí. Que hora que é agora? Agora é 10 e 58. Olha só, 11 horas já. Quase 11 horas. Se ele dormir agora, ele vai acordar lá pelas 2, 3 da manhã para mamar. Isso aí. Né? Aí depois ele acorda. É, o que a gente está pensando. E aí ele acorda de novo lá pelas 6, 7 da manhã. Então, essas duas paradinhas. Essas duas acordas. Vamos ver se vai ser assim, gente. Vamos ver. O Jefferson está aqui, ó. Lavando a louça do jantar, né, amor? Isso aí. Esse meu marido é demais. Ele está aqui lavando a louça. Já coloquei o João Pedro para dormir. Agora eu vou escovar os dentes e já vou deitar. E o Jefferson só vai terminar aqui. Já vai deitar também, amor? Sim, sim. Gente, meia-noite, 17. O mozinho já está aqui, ó, deitadinho. Vou arrumar ele aqui e bora deitar. Mamãe achou que ia dormir. E aí que ele quis ter de novo. Acordou chorando, chorando, chorando. Assim que eu terminei de lavar a louça que já estava aqui no quarto. É, eu queria fazer ele voltar dormir, mas eu percebi que ele queria mais ter. É. Por enquanto ele está dormindo aqui no carrinho no nosso quarto, né? Isso, verdade. Se você quiser mostrar, viu, amor? O carrinho fica aqui. Porque ele está muito novinho, gente. Está muito pequenininho. E aí a gente quer acostumar ele lá no quartinho dele. Mas nos primeiros dias, para não ficar tão distante, a gente tem que ficar saindo daqui e para lá. A gente colocou no carrinho. Mais para frente, para alguns dias, a gente vai passar ele para o berço, né, amor? Para um berço portátil que tem aqui, né? E depois desse berço, aí vai para o quartinho. Está indo de fase, né? Está indo por fase. Mas é isso aí. Depois desse TT, tomara que a gente consiga dormir. Então, o TT aqui, acho que ele vai dormir. É o que queremos, né? E aí é só quando ele quiser acordar mesmo para mamar mais. Vamos ver. Gente, agora são três horas da manhã. Vou colocar o horário exato aí. João Pedro está meio que acordadinho. Mas eu acho que ele já vai querer o TT. Então, já estou me organizando ali na cama para sentar e dar uma mamazinha dele. Três e quinze da manhã. Primeira acordada do João Pedro, digamos assim, né? Depois que a gente foi dormir. Primeira interrupção, assim, do sono, digamos, para mamar, né, filho? Mas antes a mamãe e o papai... Olha lá o papai com a brilhante. Vão olhar a minha fralda, pessoal. Cheia. Que eu odeio ficar com a fralda cheia. Pega ele, papai. Gente, olha a fralda dele antes do mamar. Para poder olhar se tem alguma coisa e tal, se está cheia. Para ele dormir de boa. Porque depois do mamar, gente, ele cai no sono. Então, é isso aí. Três e quinze agora. Ele não acordou chorando. Ele estava acordadinho, fazendo barulho e tal. Com o olhinho aberto. Aí eu vi que ele ia chorar e tudo mais. Não ia mais cair no sono. Ele estava no horário do tetê dele. Então, é isso aí. Vamos trocar ele aqui. A gente sempre vem trocar aqui no quartinho dele. Antes o Jefferson sempre vem. Liga esse aquecedorzinho. Tem um balde aqui por causa da banheira. Ele liga esse aquecedorzinho. Para aquecer o quartinho dele. Está gostosinho para trocar ele. E olhar para o Jefferson também. Ai, que sono. Faz o que, amor? Faz massagem, né? É que ele está fazendo força. Para ajudar ele com os gases, a gente faz algumas massagenzinhas. Tá bom, tá bom. É mamá, mamá. Vamos guardar aqui. Olha, está virando para mijar. Gente, agora eu vim aqui pegar o lanchinho da Suelen. Peguei um iogurte e coloquei umas bolachinhas sem glúten aqui para ela. Às vezes, gente, toda madrugada, quando ela vai amamentar, nesse horário, ela sente fome. Então, às vezes, ela pega, toma um iogurte. Geralmente, ela toma um iogurte. Isso é bom para ela. E, às vezes, ela pega uma bolachinha. Às vezes, pega uma fruta, uma uva, alguma coisa assim. Hoje, ela quer uma bolachinha. Então, eu vou levar o iogurte e a bolachinha para ela. E é isso aí. É o lanchinho da madrugada dela. Agora são exatamente quatro e vinte. João Pedro acabou de arrotar. E mamar. Quer dizer, acabou de mamar e arrotar. Já está dormindo. E agora eu vou deitar para continuar a soneca também. Como Jefferson também. E acordou por aqui. Vamos ver se eu consigo fazer de dormir de novo. João Pedro quis mamar mais um pouquinho. Estamos aqui. Eu vou colocar ele a botar. E aí, eu vou colocar ele dormindo. Estou morrendo de som. Mas, é isso aí. Eu vi que ele estava com fome. E aí, botei ele mamar. Ele queria mesmo me mamar. Ele mamou quase uns vinte minutos. Então, agora eu vou colocar ele a botar. E aí, a gente volta dormindo. E aí, o cheiro está desmaiado aqui. Não é um teatro, não é a botar. Mas, é isso aí. Eu vou colocar esse vídeo. Estou ouvindo. Ele está ouvindo. Eu acho que eu estou ouvindo. Olha quem acordou, pessoal. A gente vai ver essa fraldinha dele. Depois eu vou dar uma mazinha. Para ele dormir mais um pouco. E eu acho que eu vou voltar a descansar. Porque eu estou com sono ainda. Né, meu filho? Pronto. Pronto. Fala para a galera. Fralda trocada. Eu estou procurando meu TT. Gente, eu coloquei aqui. Essa parte do bode. Que é tipo luvinha. Que, meu Deus. Pensa no menino que se arranha. Aí, eu coloquei. Um pouquinho. Vamos, vamos. Vamos para o TT. Gente, quase as horas da manhã. Ele dormiu bem, isso? Dormiu bem. Teve uma paradinha inesperada ali, né? Sim, né? Umas acordadinhas. Que eu ficava de olho nele e tal. E eu não dormia. Eu ficava de olho nele. Que ele dava uma choradinha. Eu balançava o carrinho e tal. Aí, ele dormia de novo. Mas fora é isso. Aí, ó. Oito horas da manhã. O papai vai levantar. É, eu acho. Talvez. Vou pensar ainda. Que talvez eu vou dormir mais um pouquinho. Mais um pouquinho, né? Para descansar, assim. Que eu estou com bastante sono. Mas eu vou pensar. Olha quem voltou a dormir, pessoal. Eu trouxe ele aqui para a sala. É, porque eu ia dormir mais na cama. Mas como eu estou com muita fome, eu vou fazer meu café. E depois eu venho aqui para o sofá. E vou dormir um pouquinho aqui com ele. Se ele deixar, né? Mas eu acho que ele vai deixar, sim. E bora fazer o ovo mexido aqui. Fazer o nosso café da manhã. O Jefferson está acrescentando o ovo. Porque ele achou que o dois era pouquinho, né? Eu vou comer sanduíche. Você vai comer o ovo mexido? O ovo e o sanduíche. E o sanduíche também. Isso aí. Sanduíche aqui. Aí, é. O ovinho está sendo feito ali. Já está pronto, Geraldo. Ai, que fome. Eu quero dar os parabéns para o Geraldo. O pessoal aqui, ao invés de pegar um outro pratinho para o pão dele. Ele vai fazer ele em cima da pedra, gente. Eu cometi um dia. Ao invés de pegar outro pratinho, ele vai fazer ele em cima da pedra. Não precisa nem. Não precisa nem me enjornar, sim. E aqui estamos, nós dois. Vamos tomar o nosso cafezinho. O João Pedro está dormindo. Então, hoje foi bem tranquilo para fazer o café. Graças a Deus. E vamos tomar o café junto, né, amor? Algumas vezes a gente teve que revezar. Um cuidava do João Pedro, o outro tomava o café e depois trocava. Essa primeira refeição, que é o café, tem sido uma refeição que ele confunde para a sua época. Nossa, de tomar café junto comigo. Porque se não, parece que ela não tomou café. Hoje deu certo, né? Hoje deu certo. Eu achei que era só eu que ia tirar uma sonequinha. Mas eu não vou tirar a sonequinha. O que você vai fazer? Eu só toquei um pouquinho com você. O Pedro está aqui dormindo. A gente acabou de tomar café. E agora a gente vai tirar uma sonequinha aqui, né? Eu acho que não. Para recuperar os homens. Você vai estudar? Eu só toquei um pouquinho. Vamos terminar o vídeo. Galera, é isso aí. Nós vamos finalizar o vídeo por aqui. Olha quem está acordadinho. Agora está tranquilo. Oi, pessoal. Ele tirou a sonequinha dele. Eu também tirei uma sonequinha. O Jefferson não dormiu. Ele ficou assistindo um pouquinho. Olha só, não dormi. Do meu lado, ele não dormiu. Agora a gente já está arrumadinho para passar o dia. Gente, como estamos aí nos primeiros dias, eu nem vou mostrar essa rotina durante o dia para vocês, porque eu só fico em casa mesmo. Às vezes o Jefferson que sai para ir no mercado para resolver alguma coisa, né, amor? Vou lá no mercado comprar um alho. Isso, ele vai fazer isso agora. Então, eu e o João Pedro estamos mais por casa mesmo, né? Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem muito, muito like. Vai propor um pouco a rotina dele, né? Isso aí. De como foi um dia da rotina, né? Porque como eu falei, um dia é diferente do outro. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, curtir. E é isso aí. Se inscrever. E é isso aí. Bye, bye. Bye, bye.